Mas aí, eu tenho que lembrar vocês, né? Lembrar vocês. E nem tudo são flores. Nem tudo são flores, tá? A gente tem umas coisinhas pra falar aí, né? E é isso aqui, ó. Naruto Shippuden pode ter retorno dublado com troca de elenco. Dublagem estaria acontecendo, mas teria risco de debanada geral de dubladores. Temos uma boa e uma má notícia. Segundo a apuração do D-Box, Naruto Shippuden estaria de fato recebendo uma dublagem para os episódios restantes da série. Essa é a boa. A má notícia, no entanto, é que a mesma dublagem estaria enfrentando problemas que podem culminar numa debanada geral de dubladores. Fontes próximas ao caso informaram ao D-Box que os motivos envolveriam questões de pagamento. E dubladores estariam, então, se recusando a voltar a seus respectivos papéis, mesmo tendo gravado seus personagens em alguns episódios ao longo de 2023. Ao que parece, já houve troca de alguns casos. Naruto recentemente recebeu dublagem para todos os times e para o jogo lançado há poucas semanas. No jogo houve troca de alguns personagens principais, mas nos times o elenco principal permaneceu basicamente o mesmo. Uma troca no meio dos episódios de Shippuden, principalmente depois de manter o elenco em dublagem recém-lançado e da série, causaria um possível desconforto entre os fãs. O resto é torcer para uma eventual resolução dos problemas. Então, povo, assim, vocês podem se preparar e vamos ter troca de elenco aí, né? Vocês podem já preparar aí que se vocês estão achando que vão ter uma dublagem como umbice que mantém todos os dubladores ao longo dos anos, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer porque a gente teve dubladores que se pronunciaram de forma anônima tanto com outras pessoas, tanto com o canal aqui, eu fiz até um vídeo, né? Quem quiser assistir, vê lá uma conversa que eu tive com o dublador, onde ele dá algumas informações ali, sempre naquele jeito, né? Tipo, vou falar, mas não vou falar. Tô dizendo, mas também não tô dizendo. E digo mais, só digo isso. Enfim, mas deu pra tirar algumas coisinhas ali daquela conversa. E muita gente acha que era mentira, né? E tals. Mas, enfim, medo de usar em elenco do jogo. Briggs no Kakashi. Cara, o pior é que eu não duvido, cara, que o Elcio Sodré tenha sido trocado. Eu não duvido. Não duvido. Talvez ele tenha dublado ali, porque quando... Vamos lá, né? Tipo, quando o jogo lançou... O jogo lançou esse ano ou foi no passado? Não lembro agora. Foi no passado, né? Quando ele falou no ano passado, ele falou que... Já tinha dublado todas as séries e tal. Ele falou, ah, tudo que é relacionado ao Naruto, eu dublei. Tirando o jogo, foi a única coisa que ele não dublou. Ele chega a falar isso. Estamos aqui só pra esclarecer os fãs da série, né? Eu digo os fãs do personagem. Então, sem mais delongas, eu fiquei sabendo porque me procuraram me cobrando, né? Cobrando, entre aspas. Por que eu não ia fazer o jogo de novo, já que eu não fiz o primeiro jogo, né? Não, já tem até trailer aí, me mandaram. Eu fui lá, vi, fui substituído. Até agora eu não sei o que aconteceu, eu não sei o motivo, eu não sei o porquê. Nunca fui procurado pra fazer esse trabalho. Se alguém souber, também me dá uma dica aí, porque eu não sei o motivo. Não sei o motivo. Fiquei bem triste porque eu gosto, né? Por uma obra de destino, mais uma vez eu vou ficar fora do jogo. Então, se esses episódios estão sendo dublados aí um tempinho, ele tá dubando o Kakashi. Mas talvez, talvez, ele tenha existido ali no meio do caminho. O que seria muito triste, né? Porque tu chega no arco final ali da guerra, e aí não é o Exo Soderão do Kakashi, é triste, né? É triste. Mas eu acho que o elenco principal deve ser o mesmo. Naruto, Sakura e Sasuke. Eu acho que esses três, né? O Obso Kumou, o Uso Lave, o Zer, Tati e o Copemer. Provavelmente eles não iriam... Mesmo sendo pagos com valores abaixo do mercado, eu acho que seria mais por, tipo assim, cara, eu não posso abrir mão desse personagem. Porque se abrir mão agora, quem garante que vai ser chamado para outras coisas, né? Então, eu acho que esses três, assim, eles não vão desistir, não vão abrir mão do personagem. Eles vão acabar engolindo desaforo, orgulho, ou até o próprio valor moral, para continuar dublando, porque é um negócio muito grande. É um negócio que mudou a vida deles. Eles são chamados para eventos por conta disso. Eu não acho que eles vão dar essa brecha de serem trocados, enfim. Podendo serem até deixados de lado, para sempre. Igual aconteceu com a Marvel, né? A gente tem o Chris Evans sendo dubado pelo... Primeiro dubado dele, esqueci o nome agora. E aí depois foi o Duda Espinosa, e tipo assim, ele não é chamado para mais nada, mais nada. Inclusive, teve agora no Deadpool, né? Que o Chris Evans aparece como tocha humana, e era o Chris Evans nos filmes, e não, não, não. É o Duda Espinosa mesmo assim. Então, tem esse risco de, tipo assim, se deixa de dublar uma vez, mano, é para sempre, sabe? Não é tipo assim, ah, só aqui. Não, é para sempre. Então, é uma coisa muito séria, você desistir de um personagem. Assim, o caso do game é estranho, porque ele nem foi chamado. Tipo, ele nem sabia que estava tendo um jogo. Não é que ele não quis, não é que ele teve um conflito. Tipo, ele não foi nem chamado. Tipo, os caras nem chamaram ele. E o diretor, né? O dublador do Grey, caramba, hoje eu estou mal para nomes. Eu estou tanto tempo sem gravar vídeos, que eu não estou lembrando mais os nomes dos... dos dubladores. Mas ele fala, ele falou sobre isso. Tadinho. Cristian Pereira, fala assim, olá, Galvão, olá, Gustavo, tudo bem? Olá. Tudo bem com você, Cristian. Queria fazer uma pergunta polêmica, se puder esclarecer, houve trocas de voz na localização do jogo Naruto, Boruto, Ultimate Ninja Storm Connections, e soube que você é o diretor. Por que isso ocorreu? Foi escolha da... da... Bandai, é isso? É, Bandai é uma produtora de jogos. Do estúdio... Do estúdio... Você vê que ele fica meio desconfortável, né? Vamos analisar aqui o comportamento, você vê que, olha só. Bandai é uma produtora de jogos. Do estúdio... Do estúdio... Ó, já dá aquela respirada funda, hum, assunto delicado. Do Andai, do estúdio, sua? Porque, por exemplo, o Elcio Sodré não foi chamado para reprisar o Kakashi, e nem o Spencer Todd do Pro Minato. Ah, sim. Então, tem uma teoria na internet que foi divulgada por alguns dubladores de que a Core Dream fez a versão brasileira desse jogo. O jogo não foi anunciado pela produtora e a produtora não anunciou o estúdio. Então, isso é uma informação confidencial nesse momento. O que eu diria para você, por todo o histórico que eu tenho de 10 anos com trabalho de jogos, a gente sempre chama as pessoas para reprisarem os papéis que a gente tem a informação. Algumas pessoas têm algumas questões que não cabem a mim falar e que elas, de alguma maneira, não tornam o processo suave. Como, às vezes, você não consegue ultrapassar essa barreira do que é o ideal para você ter uma... Aí, até falasse que é connection, que ele falou ali o nome do jogo. Para você ter uma connection com as coisas, por vezes, isso... É connection. Eu não sei. E, por vezes, isso a gente busca desempenhar a função da melhor maneira possível. Às vezes, as pessoas, elas não têm uma agenda liberada para fazer aquilo. Mas eu vou contar uma coisa para você uma vez. Uma vez, a empresa fez um... Basicamente, ele falou que não gosta de trabalhar com certas pessoas e prefere substituir para conseguir trabalhar com mais pais. Basicamente, é isso que ele falou. É basicamente isso que ele dá a entender. Tem pessoas que não tornam o processo suave e, por conta disso, acontecem as trocas. Deixa eu ver o que mais ele fala. E tinha um ator que estava passando por um problema de saúde. Isso tem um tempo já. Tem uns quatro anos já. Sei lá. E, cara, eu simplesmente perdi o cara a sair do estômago porque o personagem era dele. Então, na teoria, se o estúdio tivesse feito esse tipo de trabalho, não entendo. Eu entendo que as pessoas têm um envolvimento sentimental e, de novo, eu, como ator, eu tenho que respeitar todas as pessoas que têm escalação, como eu sempre respeitei. Alguns casos que aconteceram não cabe a mim falar, até porque a gente tem contratos de confidencialidade e essas coisas todas. Mas aí eu falo para você o seguinte, Galvão, baseado em tudo aquilo que eu entendo de vida, será que realmente as pessoas trocam as outras sem motivo algum? Às vezes a pesquisa falha. Às vezes acontece alguma coisa. Assim, eu já tive... Isso aqui é muito ele tentando falar, ó, gente, se o cara foi trocado, tem motivo. Eu não posso falar, mas tem motivo. é basicamente isso que ele está falando, né? Eu acho que... Vamos ter de trocas aí. Talvez o dublador do Itachi tenha sido trocado, hein? Talvez tenha sido trocado. Mas talvez não. Talvez ele tenha sido mantido. Porque ele deu a entender que estava dublando, né? Então, é um caso a se pensar. Amém. Tá. Obrigado.